A Neve Deixei-a sair Não vão entrar, não podem ver Sei a menina que tu tens de ser Esconder, conter Ou saberão Mas foi em vão Já passou, já passou Não vimos mais com o temor Já passou, já passou Fecha a porta, por favor Tanto faz o que vão dizer Venha a tempestade A Neve Cobre a montanha esta noite A Neve 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 Rapaz malvado What the fuck Eias o rapaz malvado? Não Ai meu Deus Sou a Elsa do Frozen Os limites deste dom Sem regras Sou feliz Enfim Sou assim Já passou Já passou Já passou Não irei Não sei nem qual Que estás bem? Eu aqui a fazer de parvo Afinal tenho a Frozen na minha frente Afinal tenho a Frozen na minha frente Estar aqui E vou ficar Nem há tempestade Estar aqui Por si Já passou Já passou Este é mesmo o meu lugar Yeah Tchau.